Olá pessoal, tudo bem? Bruno Miranda mais uma vez com vocês no canal da piscina e hoje vamos falar de tinta para piscina nós trabalhamos com as duas melhores tintas do mercado existem várias outras que não recomendo mas antes, curte, compartilhe e fique conosco até o final vamos para o vídeo? hoje trabalhamos com duas marcas de tinta para piscina são duas marcas muito famosas, muito concentradas não trabalhamos com outras marcas, por quê? porque tinta para piscina é uma coisa séria vai ficar em contato direto com produtos altamente isquímicos então não arrisque comprar outra marca de tinta a não ser essas duas não arrisque, não vai no mercado livre e comprar tinta de R$150 que você vai ter prejuízo e muito hoje em dia para você encher uma piscina de 30 a 40 mil litros de água é mais ou menos R$1.500 aí você compra uma tinta de R$150 e quer que ela funcione quer que ela seja boa, não se inuda, né gente? então vamos lá aqui na Global Mar nós trabalhamos com a marca de tinta Renner e Mazda as duas marcas são muito boas dicas importantes ambas as tintas são esmalte bicomponente poliuterano aderente especificamente ao concreto e à fibra tem altíssimo grau de aderência e resistência porém, vou deixar bem claro para você a tinta, antes de você pintar a sua piscina de concreto você precisa de um hipermeabilizante não utilize a tinta como hipermeabilizante isso para a piscina de concreto a tinta Masa é super aderente, altamente resistente e suporta o tratamento químico porém, gente, não adianta você deixar seu cloro lá em cima em excesso você medir lá o custo de cloro o cloro tiver azul preto que não é questão de tinta mais é questão de raciocínio você pode colocar até uma chapa de aço lá vai corroer vai desbotar, vai estragar então, ela é altamente resistente a produtos químicos dentro dos parâmetros ideal para uma piscina agora vamos falar da tinta Renner basicamente, o conteúdo e quimicamente falando são iguais esmalte politerano bicomponente impermeável para pintura específica em concreto e fibra a aplicação e os procedimentos são muito parecidos mesmo eu me arrisco em dizer que são iguais tratando-se de piscina, de alvenaria, concreto, cimento enfim, do jeito que você quiser falar você só pode começar a aplicar a tinta depois de 28 mais 15 o que é 28 mais 15? 28, após 28 dias da piscina construída ela vai secar totalmente é a famosa cura ok, secou o cimento legal lógico que esse 28 está incluso lá atrás a hipermeabilização deve hipermeabilizar a piscina coloca aqui o carimbo hipermeabilizar não pinte sem a hipermeabilização ok, passou 28 dias piscina hipermeabilizada e seca o que você vai fazer? pintar? pintar editor? passou 28 dias você vai encher a piscina de água isso mesmo vai encher a piscina de água e quanto tempo você vai deixar a piscina cheia de água? 15 dias deixa a piscina de 15 dias cheia de água ok, deu rachadura moveu a piscina você vai analisar tudo isso está em ordem a piscina? você vai esvaziar totalmente ela aí você vai esperar secar totalmente por quanto tempo? 7 dias carai, você não acertou uma hoje, irmã 7 dias você está secando a piscina da água do teste de estanquedade lembra? estanquedade que ninguém sabia que ninguém sabia o que era ainda bem que a gente investe em treinamento ok, fez isso? aí sim vamos para a pintura você vai aplicar de 2 a 3 de mão certo? eu particularmente aplicaria no mínimo no mínimo 3 de mãos se você conseguir aplicar 4 show de bola se você perguntar Bruno quantas mãos eu aplico? no seu ponto de vista na sua piscina eu falava 5 de mão por que? cada camada que você faz ela vai ficando meio que uma borracha vamos dizer assim grosseiramente falando na piscina e vai vindo camada sobre camada e a piscina fica mais lisa fica mais bonita fica mais ajuda também na hipermeabilização fica mais resistente então fica bem legal porém você aplicando 5 camadas o tempo de secagem de cura vai ser maior ok? você aplicou uma de mão em quanto tempo eu posso aplicar a outra? 2 horas lembrando que detalhe muito importante você não não pode pintar a piscina em tempos frios e principalmente em temperatura abaixo de 10 graus tá? respeite isso porque senão não vai ficar boa a pintura eu afirmo pra vocês tanto a tinta masa como a tinta Renner se você seguir o que está no rótulo dos produtos não vai ter nenhum problema com a sua piscina você vai ter uma piscina linda linda, linda, linda que linda tá linda, linda, linda que linda, linda que linda certo? outra coisa pintura entre de mãos 2 horas ok, terminei de pintar a piscina quando eu posso encher de água? 72 horas após 72 horas você pode encher de água legal enchi de água entrou um monte de gente aqui na piscina e se esverdeou vamos lá joga alcalinidade acerta o pH e mete cloro certo? tem 3 dias que você pintou a piscina ferrou! perdeu toda a pintura que você fez por quê? após você pintar a piscina esperar 72 horas encher de água você só pode você só pode começar a fazer tratamento químico após 7 dias é isso mesmo 7 dias eu tô editor eu tô achando que pra você pintar a piscina você tem que ser matemático só tem número mas é verdade tudo é igual a receita de bolo cara não tem não tem como escorrer fica muito importante que eu não falei ambos os kits você tem que fazer o quê? você pega os componentes você mistura com a mesma quantidade e você vai usar ele inteiro na piscina você não vai poder usar por partes você vai usar inteiro ou seja o kit vem 4 litros e meio certo? eu preparei metade 2 litros 250 eu vou aplicar esses 2 litros 250 na piscina não tem esse negócio de igual tinta de parede que você ah terminei de usar tampa de novo mais tarde eu uso não tem isso aqui é um produto químico você deve respeitar certinho a forma de usar durante o uso não vai deixar a lata de tinta lá e exposta o sol pegando fogo entendeu? procura deixar no lugar reservado porque cada detalhezinho desse vai interferir no resultado final da sua piscina muita gente fala ah eu vou pintar minha piscina com epóxi epóxi é uma tinta muito boa a tinta a masa e a Rene são esmalte PU porque eu não posso pintar com o epóxi a resposta é simples o epóxi ele não é resistente a sol ele é muito bom para áreas cobertas áreas descobertas onde tem incidência de sol está descartado se você pintar uma piscina com epóxi você vai ter problema então o ideal é esmalte PU dos kits Renner e Maza que nós vendemos aqui na Global Mar agora vamos para a enquete com o resultado final qual tinta é melhor Renner ou Maza Maza ou Renner de verdade a gente trabalha com as duas as duas são muito boas as duas atendem muito legal aí é questão de marca é questão de gosto tá mas eu recomendo as duas e você fazendo os procedimentos que está no rótulo de cada uma eu garanto para você você vai ter um produto de ótima qualidade agora se você me perguntar Bruno atualmente qual kit de tinta vende mais na Global Mar é essa a pergunta eu posso te falar com propriedade é o que te Maza indiscutivelmente o custo-benefício é muito bom e o resultado é igual então é isso aí pessoal se gostaram do vídeo se inscreva no canal curte e compartilha se você tem dúvidas se você tem uma piscina maravilhosa manda foto participe valeu tchau 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 Obrigado.